Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, alunos, mais uma aula aqui, não acho que é a terceira. Bom, é a segunda aula, mas terceiro vídeo, a primeira foi a apresentação. Essa terceira aula de projeto de vida é uma aula só expositiva, ela não tem exercício nenhum, ela na verdade é uma espécie de aula mesmo. O que eu vou falar nessa aula específico? Autoconhecimento, o título dela é autoconhecimento. O que eu vou falar de autoconhecimento? Eu vou explicar de acordo com um princípio pessoal, filosófico, meu, é uma teoria, o que é autoconhecimento. A gente tem uma dupla palavra aqui, o conhecimento e o alto. Conhecimento a gente entende aquilo sobre o qual a gente ilumina, aquilo sobre o qual a gente tem uma realidade, a gente consegue entender, a gente consegue tocar, a gente consegue sentir. Entender alguma coisa quer dizer que a coisa existe. Se você não entende uma coisa, a coisa pode vir a existir ainda, mas ela é, tipo, vou dar um exemplo da física aqui. Existe uma coisa chamada energia escura. Energia escura é uma teoria de algo que a gente pensa que talvez exista. Só que a gente não sabe o que é de fato, então a gente diz aquilo ali que a gente não tem certeza se existe ou não, a gente visa entender de acordo com uma teoria. Uma teoria é um entendimento precário, então é um conhecimento limitado. Um conhecimento verdadeiro é um conhecimento pleno. O que é um conhecimento pleno? Conhecimento pleno é coisas materiais, coisas dos sentidos. Tudo aquilo que você sensibiliza pelos sentidos é um conhecimento pleno. Tipo, o cheiro, o sabor, a visão, o fato de enxergar, o fato de ouvir, o toque. São coisas que os sentidos, os cinco sentidos, mais o sentido de você metabolizar isso com uma cognição, com uma compreensão da experiência, uma compreensão sensível da experiência, faz com que você conheça a coisa. Por exemplo, se você é uma pessoa que não sabe, não enxerga, por nascença, cego por nascença, como é que você sabe que está conhecendo o mundo? Tocando o mundo. Se você, por exemplo, pega a sua mão, você é cego. No caso, por exemplo, e você toca a parede. A parede tem uma asperidade, ela resiste ao toque. Você acabou de conhecer a resistência, conhecer a solidez, conhecer a textura, conhecer o calor ou o frio, a temperatura da parede. Então, é uma experiência. Quando você pensa em conhecimentos não sensíveis no sentido de sentidos, você pode pensar em conhecimentos tanto intelectuais, ou seja, conhecimentos mentais. O que é um conhecimento mental? Um conhecimento abstrato que se relaciona com o objeto físico. Por exemplo, nomes. Dá nome para as coisas, são conhecimentos abstratos que são formulados como rótulos, como simbologia, como signos, como, sei lá, até certo ponto, estigmas, que se localizam nos objetos materiais. Se você, por exemplo, tem um objeto específico ali, uma bola, que é uma bola específica que a gente chama de objeto redondo. Ela pode ser uma bola de futebol, bola de vôlei, bola de tênis, bola de beisebol. Mas você não sabe qual bola ainda ela é. Aí o que você faz? Você vai experienciar através dos sentidos, através da sua compreensão e fazer um paralelo. Se ela é uma bola pequena, ela não é uma bola de futebol, nem uma bola de basquete. Ela é muito pequena. Então você já elimina pelo tamanho, ou seja, pela experiência sensorial de volume, da quantidade de matéria que tem, da quantidade de espaço que ela ocupa no meio, da quantidade de existência dela. Ou seja, se ela tem uma bola de tênis, tem o quê? Dois centímetros de diâmetro? Nem isso. Uma bola de futebol não, é uma bola de futebol. Ela tem uns dez centímetros de diâmetro. Diâmetro é de um lado ao outro, né? O quanto a bola tem de, digamos, se você medir ela, não a circunferência, necessariamente, talvez a circunferência, o raio dela pode... Não, dois centímetros de raio, né? Que é uma borda a outra. O diâmetro dela seria o completo, a volta inteira. Então o diâmetro de uma bola de futebol, eu não sei, pega um... Uma... Um daqueles negócios de costura, de uma régua de costura, um dos... É uma régua, mas é uma régua maleável. E faz a circunferência da bola. A circunferência é o diâmetro da bola. Aí você pega a mesma coisa e faz a circunferência numa bola de tênis, numa bola menorzinha. Então, através da experiência... Isso ficou um pouco estranho, assim. Através da experiência, você consegue alocar a subjetividade, o abstrato, no material. Se a bola tem uma certa resistência, ela é muito dura, ela não é uma bola de tênis. Porque a bola de tênis, ela é uma bola mais... Digamos que quando você aperta, ela deforma. Ela tem uma... Ela se molda. Então, o conhecimento é você interagir com a subjetividade, que é o intelecto, utilizando os sentidos, que é a experiência, o processo de realidade junto ao toque, junto à realização de ações em relação ao objeto e junto ao objeto, que determinam e fazem uma conexão de correspondência entre o abstrato e o objeto, e o objeto em si. Por exemplo, se a bola tem uma resistência muito grande, ela é dura e ela é pesada, tem uma densidade grande, a massa dela é densa, pode ser uma bola de beisebol. Ou pode ser uma bola de bilhar. Bola de bilhar também é denso, você não consegue de maneira alguma. Daí você pensa, qual é a mais pesada, bola de beisebol ou bola de bilhar? Qual o material que constitui esse objeto, né? A bola de bilhar, eu não sei do que ela é feita. Ela é feita de um gesso ali, de uma coisa, algo do gênero, não tem ideia mesmo do que é feita uma bola de bilhar. Mas uma bola de beisebol também é um couro, uma bola que não é oca, é uma bola que ela é totalmente preenchida, né? Eu não sei o material também que se faz de bola de beisebol, vou falar a verdade. Mas elas têm mais ou menos um diâmetro parecido, pode-se dizer assim. Mas você não joga bilhar com bolas de beisebol e você não joga beisebol com bolas de bilhar. Que ia ser muito engraçado fazer essa troca. Bem, no caso do bilhar não funcionaria tão bem, no caso do beisebol seria um tanto mortal. Se não jogar beisebol com bola de bilhar. Mas enfim, então você tem ali o abstrato, a mente, o intelecto. O intelecto ele é direcionado um pouco pelos sentidos emocionais, a emoção, ou seja, felicidade, prazeres. O intelecto ele é guiado pelas emoções que são os humores, os afetos, os sentidos e significados. A sensibilidade mental, que não é a sensibilidade física, que é os sentimentos. Então tem esses três lados, o intelecto, os sentimentos e os sentidos. São esses três momentos. Esses três momentos definiam o conhecimento. O conhecimento ele é, em parte, sensitivo, ou seja, experienciado, porque você percebe o meio ambiente, você interage com o meio ambiente, você tem um corpo, e esse corpo ele se torna um indivíduo, uma identidade, um invólucro, que é você percebendo o meio. Essa percepção ela é sensibilizada emocionalmente, você sente emoções ao sentir o meio. Essas emoções, elas normalmente podem ser categorizadas como intensidades sensoriais, dor, prazer, felicidade, nostalgia, a memória também entra um pouco nisso. Outros tipos de afecções puramente mentais. E aí entra na parte subjetiva e abstrata, que é o conhecimento intelectual. O conhecimento intelectual define simbologias abstratas. Por exemplo, se eu estou falando da bola, eu consigo experienciá-la através da visão, através do tato, através do sentir o peso dela, e eu defino um conceito pra ela. Ela é uma bola. É um conceito. Um conceito intelectual, definido através da interação emocional, porque eu estou sentindo ela emocionalmente, eu estou sentindo e interagindo ela mentalmente, com um humor em relação ao objeto. Eu não sou apático em relação ao objeto. Eu não sou indiferente em relação ao objeto. Porque se eu for indiferente em relação ao objeto, é como se eu fosse uma pessoa sem emoção. É como se eu fosse um vegetal. Um vegetal é uma pessoa que não tem emoção, ou que não expressa emoções mentais. Porém, pra mim, conseguir saber e definir o que é essa circunferência, que tipo de bola é essa bola, a cor, o cheiro, a textura, o peso, todas as complexidades que compõem o objeto, é tanto intelectual quanto em humor, e também, principalmente, na experiência mesmo, que é sensível. Se você não enxerga a bola, se você não tem tato, se você não tem a percepção do cheiro, ou a audição, se você não tem nenhum dos seus cinco sentidos clássicos, como é que você vai interagir com o objeto? Se você não percebe o mundo com nenhum sentido, com nenhum tipo de órgão periférico, órgão sensorial periférico, o conhecimento não se efetiva. Então, primeiramente, a gente definiu o que é o conhecimento. O conhecimento é essa amálgama desses três fatores. O sensível, o humor emocional, o sensível, no caso, sensitivo, mais ligado com os órgãos dos sentidos, o humor, mais ligado com as emoções, com os sentimentos, e o intelectual. A soma desses três fatores gera conhecimento. Autoconhecimento se refere não ao outro, se refere não a objetos externos, se refere a o indivíduo. O indivíduo é o ser que é sensível, é o ser que é existente, é o ser que sente frio, que sente fome, que usa palavras, que é entendido como ser humano, que tem um nascimento, um processo de crescimento, de envelhecimento, de maturação, que vive em sociedade, que tem hábitos culturais, hábitos linguísticos, hábitos intelectuais, hábitos morais, todas as coisas que compõem o indivíduo. O autoconhecimento é você conhecer através, não do sensibilidade direta, você precisa ter um corpo físico para você conhecer alguma coisa, porque se é um corpo físico você não consegue criar uma coisa chamada cognição. Se você tem um corpo físico você vai ter sensibilidade, os cinco sentidos, isso é um ponto de partida para que exista uma coisa chamada cognição. Uma pedra não tem sentidos, elas não sentem o ambiente. Por exemplo, metal, madeira, depois que a árvore já morreu, um pedaço de plástico, um lápis, vidro, são coisas inertes, coisas inertes, não tem sensibilidades, não tem sistema nervoso central, não conseguem processar sensações físicas de orientação no meio ambiente, que são os sentidos. Então, você precisa, para se autoconhecer, estar no mundo com os seus sentidos, porque você só sabe que você existe se você sentir o mundo. E aí é o contexto. Para você se autoconhecer, você tem que fazer sempre um paralelo de via de mão dupla. O que é a via de mão dupla? É uma coisa que faz, ao mesmo tempo, uma ida e uma volta. É como se fosse aquelas estradas, uma rua, onde uma das vias é para o carro se locomover para um lado, e a outra via para o carro se locomover para o outro lado. Isso é uma via de mão dupla. Então, você precisa interagir com o ambiente, e o ambiente vai te responder definindo a fronteira de existência sua, a fronteira individual sua, que é a fronteira de identidade sua, pertencente. Então, você ganha uma organicidade através dos seus sentidos. Isso faz com que você tenha uma consciência, autoconsciência. Consciência é um modo de conhecimento. Autoconsciência é a consciência de que você está sentindo algo para além de você, que o seu corpo é individual, e esse corpo é um receptáculo de sensações. Ele é um receptáculo de afecções, ele é afetado pelas coisas. Se você põe a mão na água, você sente. Se você sente o vento, você sente. Se você enxerga alguma coisa com uma cor vermelha, você está sentindo. Se você sente um odor de flores ou de gasolina, você está sentindo. Se você ouve um barulho, você está sentindo. Tudo isso é o que define o seu eu, o ego. O ego é materializado pelas sensações físicas. Então, o autoconhecimento, ele parte da descrição intelectual, da nomeação, da linguagem, de pôr de maneira codificada, de codificar as coisas que estão ao redor. Quando você codifica o meio ambiente, você define o que o meio ambiente é. Eu estou andando por um caminho, pelo chão, o chão é terra. Eu estou respirando o ar, eu estou sob a luz do sol. Eu estou interagindo com plantas ou animais silvestres em um determinado local. Tudo isso compõe um conhecimento do meio. Esse conhecimento do meio, ele define o que você é. Você é o cara que conhece, você é o ser que conhece, você é o ser que nomeia, você é o ser que é o ponto de fuga para onde todas as sensações estão se direcionando. E você está direcionando cognição, reconhecimento, intelectualização, intelectualidade, ou seja, palavras, conceitos, códigos, descrever as coisas externas e a partir do modo como você descreve as coisas externas, você é preenchido. Você se autoconhece ao entender o que preencheu você como existência. Quando você existe, como eu falei, é a via de mão dupla, você conhece o meio. Quando você conhece o meio, o meio preenche você como identidade. Você é a soma das suas relações, a soma das suas experiências no mundo. Se conhecer é conhecer as suas experiências, é analisar o seu passado, com quem você conversou, com quem você interagiu, em que lugares você esteve, onde você nasceu, quais as residências que você morou, quais animais ou plantas com que você interagiu. Tudo isso compõe o seu passado, tudo isso compõe o seu conteúdo da sua memória, tudo isso compõe o conteúdo da sua compreensão no mundo, tudo isso compõe você no mundo. Então você tem sempre essa, você faz parte de uma espécie de resultado da interação com o mundo, e o mundo por ser sensibilizado por você, intelectualizado por você, e logicamente sensibilizado no sentido de sentimentos também, emoções, ou como você sente emocionado ao existir. Você sente emoções ao existir. As emoções, elas são emoções mentais, cognitivas, emoções do cérebro, ou do coração, como você quiser definir. O coração no sentido espiritual. Então isso compõe a origem e o berço, o ponto de partida, que faz com que o conhecimento do mundo reflita numa espécie de espelho. Quando você conhece o mundo, o mundo reflete você. Definir o mundo é definir a você. Quando você significa o mundo, você está significando não apenas o mundo, mas está dando significado para você mesmo. Tudo aquilo que você arremessa em direção ao mundo, volta para você. Se você diz que o mundo é bom, você entende o conceito de bom e você consegue se qualificar com essa palavra de maneira a fazer um comparativo. Digamos que beber água é uma coisa saudável, eu gosto de fazer isso, me satisfaz. Então, esse tipo de conceito, quando ele volta para a gente, a gente qualifica como algo que traz satisfação e felicidade. Se a gente se sente feliz, longe da água, por exemplo, eu estou conversando com um amigo, eu me sinto feliz. Essa conversa ganha a categoria de conversa boa. ela ganha uma qualidade de boa, porque ela me satisfaz, me traz emoções mentais, afecções e hábitos mentais de felicidade. Eu me sinto feliz, eu fico alegre. Por uma experiência incomparativa, em paralelo, sensorial, beber água, no caso, eu degustar a água, degustar o gosto, sentir, bem, água não tem gosto, mas tem uma experiênciação com a água. Digamos que é um suco de limão, para ser mais fácil. Você sente o azedo do suco de limão, você sente o gosto do açúcar, você sente o negócio de energizar, mata a sua sede. Isso é uma qualidade positiva. Essa qualidade positiva, ela é uma qualidade que se torna uma espécie de referência universal. É um gancho de linguagem, é como se fosse uma palavra dentro do dicionário. E essa palavra dentro do dicionário, ela consegue se tornar, tem uma potência nela, ela consegue se referir a outras coisas. Quando eu estou conversando com um amigo, quando eu estou em um relacionamento afetivo, quando eu estou jogando videogame, quando eu estou sentindo prazer, esse prazer vai ganhar uma qualidade. Essa qualidade vai ser semelhante, embora ela tenha um objeto diferenciado. Por exemplo, ela não está se referindo à limonada, mas está se referindo, nesse caso aqui, à experiência com outra realidade, com outro objeto. E essa qualidade, ela é alocada nesse outro objeto também. Então, essa espécie de utilizar os conceitos, utilizar a linguagem, utilizar o intelecto como ferramenta, é um modo de conhecer a si mesmo. porque você se conhece através dos sentimentos. Você se conhece através do conhecimento. Você conhece o mundo, o autoconhecimento é o reflexo, é o resultado do mundo. Se você conhecer o mundo, você conhece a si mesmo. Só que aí está a pegada. Aí é o X da questão, é o pulo do gato. Você quer saber quem você é de verdade? Você é um reflexo do meio, primeira coisa. Você fala português, você vai na escola, você tem códigos morais e códigos intelectuais, você aprende coisas que têm a ver com o contexto. Você é reflexo do meio. Entretanto, você é um ser com uma capacidade e uma potência singular, chamado de crítica. A crítica é aquilo que faz com que você consiga moldar o reflexo. O meio faz com que você seja alguma coisa. Você reflete o meio. Por exemplo, eu nasci na periferia de São Paulo com uma família pobre, com cinco irmãos. Eu sou uma pessoa com dificuldade no trato social, com dificuldade de aprendizado, com abuso infantil, porque minha mãe bate em mim, com baixa autoestima por causa da situação. Eu não tenho condições de comprar objetos que eu queira comprar. Eu não tenho condições de usufruir de coisas que as pessoas usufruem. Então, isso causa um monte de traumas e cicatrizes em mim. Eu percebendo que eu sou reflexo do meio, que o meu meio me condicionou e me levou a ter esse tipo de personalidade, esse tipo de, digamos, não azar, mais um ponto de vista negativo, um ponto de vista de sofrimento em relação à natureza, em relação ao mundo ao redor. Eu sou vingativo, eu sou agressivo, eu sou comprimido a sentir raiva, a sentir angústia, a sentir todos os tipos de sentimentos negativos, porque eu estou numa situação de dor. Então, eu percebendo toda essa situação, eu percebendo o que o mundo fez comigo, eu faço a seguinte pergunta. Eu tenho já o material do que o mundo fez comigo. Agora, a pergunta é, o que eu faço com essa matéria que o mundo deu pra mim? O que eu faço com esse sofrimento, com essa dor que o mundo deu pra mim? Quando você percebe a sua estrutura psicológica, a sua estrutura moral, a sua estrutura intelectual e da onde ela veio, ela veio do mundo, ela veio da realidade ao redor, você tem o mecanismo e a ferramenta que é a crítica pra você analisar isso, fazer uma autoanálise, entender o contexto, entender o mundo e a partir desse entendimento de contexto de mundo, você entende o sistema. Entendendo o sistema, você entende como é que funcionam as regras do sistema e você entende como é que você se comporta e o porquê você se comporta como você se comporta. A partir do momento que você entender o sistema, entender o seu comportamento, você adquire um patamar, um degrau a mais. Isso é chamado de, não apenas de reflexo ou autoconhecimento no sentido de interação mais inerte, mais passiva, mas é um autoconhecimento ativo. O autoconhecimento ativo é quando você transcende o autoconhecimento passivo, utiliza aquilo que o mundo te deu de estímulos negativos, todos os estímulos que o mundo te dá. Tudo a dor, todo o sofrimento, todo o contexto do mundo e consegue utilizar esse contexto para você guiar, manipular, direcionar e escolher quem você quer ser. O autoconhecimento é um processo de autoconsciência onde, em última instância, de maneira ativa, se você atingir esse nível, você controla, manipula e escolhe quem você quer ser. quando você chegar nesse ponto, nesse grau de autoconhecimento de escolher quem você quer ser, ou seja, escolher no que você acreditar, no que você quer acreditar, escolher o que é verdade e o que é mentira, escolher em quem confiar, escolher o que é conhecimento e o que é verdade, escolher o que é certo e errado, escolher o que é melhor ou pior, escolher qual profissão você quer se submeter, que tipo de vida você quer ter, que tipo de relacionamento você quer ter, que tipo de roupa você gosta, que tipo de material você gosta, material tipo celular, anime, que tipo de mídia cultural você quer consumir, que tipo de coisa você deseja. Quando você começa a escolher essas coisas com reflexão e autoconsciência, com uma constante crítica do meio ambiente, entendendo o sistema e literalmente fazendo uma escolha de quem você é. Quando você escolhe quem você é, se você é otaku, se você é netaleiro, se você é religioso, católicos, você escolhe. Quando você assumiu com os dois pés isso, você sabe, você tem plena certeza e o autoconhecimento é ativo, porque você está defendendo a manutenção de uma realidade, a manutenção de um ego e de uma identidade. Isso é autoconhecimento. Essa aula aqui é filosófica e ela foi um pouco exaustiva. Peço perdão por isso, mas isso é autoconhecimento. Autoconhecimento é o fator ativo, ou seja, o segundo patamar, o segundo degrau, onde para além de ser passivo e refém do sistema, você utiliza o que o sistema te dá, o que a vida te dá, os limões que a vida te dá, o combustível que a vida te dá, como ferramenta para você moldar essas coisas através da sua habilidade. Aí a criação da habilidade para fazer esse tipo de moldagem é outro assunto. Mas se você tiver habilidade adequada, que é o trato psicológico, o trato emotivo, o trato intelectual e o trato físico também, você tem que ter um físico adequado para você entender os recursos que você possui e as possibilidades de utilizar esse recurso e transformar esse recurso em investimento ou em realidade futura. Você descobriu os recursos, você manipula os recursos, você utiliza eles para desmaterializarem em uma realidade. Materializar a realidade é uma escolha de realidade. Uma escolha de realidade é um autoconhecimento e literalmente um controle do universo. isso. Isso é o supra-sumo do humano. É o humano construindo cidade, é o humano fazendo barragem, é o humano fazendo sistema elétrico, é o humano criando celular, é o humano indo para o espaço, para a Lua, para a Marte, é o humano fazendo o que os humanos fazem no decorrer de mais de 20 mil anos de civilização. civilização muito acelerado nos últimos 200 anos de civilização, com certeza nos últimos 20 mais acelerado ainda. Isso aqui é uma aula de sociologia também diretamente por causa disso. Mas o conhecimento é todo esse patamar sensível, sensorial de sentidos, mental e intelectual, voltado para o entendimento da relação de você ser produto do meio onde você está. Por exemplo, você nasce na China, você vai falar chinês, vai se comportar como um chinês e vai ser um chinês. Nasceu no Brasil, você vai ser brasileiro, vai falar português e vai se comportar como um brasileiro. Entenderam? Aí depois do momento que você consegue entender o sistema onde você está, você consegue guiar a si mesmo e escolher quem você é. Quando você escolhe quem você é, você se conhece. Você só se conhece plenamente de maneira ativa quando você escolhe quem você é. O autoconhecimento é escolha. Se você pensa que se conhece, mas é passivo ao sistema, você não se conhece, você é refém do sistema. Refém do sistema quer dizer que você não tem poder para transformar o meio, mas sim você é engrenagem dentro do sistema. Então você não tem autoconhecimento, você é um ser anestesiado. Isso se chama alienação. Alienação. É isso que é o nome da palavra. Se você é um ser alienado, você pode até ser um reflexo do meio, ser um reflexo da situação, mas você além de ser um reflexo da situação, você é um refém da situação. Você é submisso ao mundo. E o mundo vai fazer você sentir dor ou prazer e vai te dar um destino e você simplesmente vai de carona. Você não vai ser um motorista, você vai de carona no mundo. Ele te arrasta. Autoconhecimento é ser motorista do seu destino. E motorista do seu destino é você ter liberdade no volante e escolher o caminho que você quiser trilhar. Isso é autoconhecimento. É escolher o que você é, quem você é, o que você gosta, o que você não gosta, quem você odeia, quem você ama. Em parte, parcialmente, a gente faz isso. A gente é parcialmente autoconsciente, parcialmente tem autoconhecimento e parcialmente alienado. Uma pessoa normal, ela tem tudo isso. Uma pessoa normal. Gradando um pouco. Digamos que tem 30, 30, 30. Dá 90%. Se você é mais autoconsciente e tem mais conhecimento e é menos alienado, você é uma pessoa com mais autoconhecimento. Se você é uma pessoa mais alienada e está lá nos 30 de 40, 50% de alienada e os outros dois se dividem em 15 e 15, fazendo matematicamente, eu tenho 15 de autoconhecimento e 15 de autoconsciência, 15%. Então, quer dizer que você é uma pessoa preponderantemente mais alienada, embora você tenha, sim, alguns patamares onde você exerce suas vontades, os seus desejos e você escolhe quem você é. Então, autoconhecimento é escolha. Acreditar ou não acreditar é escolha. Defender ou não defender é escolha. E quando você faz as escolhas ciente das consequências de entender no sistema, você é uma pessoa plenamente capaz de não ser manipulada ou de entender o que as coisas são, como as coisas funcionam, o que você é e como você funciona. Isso é autoconhecimento. Essa aula acabou por aqui. Foram 26 minutos. Desculpa, ficou mais longa do que eu queria. Eu queria fazer mais curta, mas eu começo a falar e não paro. E foi uma informação, acho que, relativamente útil. Então, essa aqui é a aula do autoconhecimento de projeto de vida. Espero que tenha sido válido para vocês. Se ficou complicado, se ficou difícil, se não entendeu, marca um pedaço do vídeo, sei lá, do minuto tal ao minuto tal, em tal momento eu não entendi, professor, explica de novo. Eu ouço e eu explico, beleza? É se vocês chegarem a ouvir o vídeo inteiro, né? Porque, às vezes, a pessoa do diabo largou no começo, né? Enfim, comenta para mim, eu tiro as dúvidas de vocês, eu explico de novo, eu tento fazer outras metáforas, outros comentários, outras explicações. Eu sei que ficou denso, mas isso aqui é a explicação filosófica e a explicação pragmática, segundo a minha teoria e segundo o meu entendimento do que autoconhecimento significa, do que autoconhecimento é. Beleza, pessoas? Beleza, alunos? Até a próxima! A próxima aula acho que vai ser com atividade, essa aqui é a sua expositiva. Beleza? Até mais! Falou!